Américo, Américo, Américo! Que compras são essas? Eu peguei o dinheiro que você escondeu na cozinha. Fiz justiça com as próprias mãos, Cris. Ah, eu também vou fazer justiça com as próprias mãos, mas com a direita, porque eu sou destroamérico. Esse dinheiro não era meu, não, cara. Era assim que eu vi a Toralice dando pra você lá no quarto. Oh, fofoquito! E o nome dele? J... 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 Fofoquinha? Ô Miguel, você sabe que esse dinheiro a minha dinda me deu pra pagar a conta de luz do Reginaldo, meu irmão. Calma aí, pai. Ele anda armado, ele anda armado. Calma aí, pai. O que você vai fazer agora pra repor o dinheiro? Vocês têm que falar baixo, senão o gogoboy de obra aí vai acordar, vai escutar. Vai acordar não, irmão. Já acordei aqui. O que é? Vocês estão escondendo comida, né? Não, volta pra Naná. Você tava sonhando, amorzinho. Ainda bem que eu ainda tô num baita soninho. Se sair o almoço, não hesite em me chamar. Boa noite. Cabelinho de Zacarias. Oi. Ele dorme e sonha. Ô, 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 Américo! Sabe o que seria bom? O quê? Vende o kibe pra ele, ó. Vai que você consegue pagar suas dívidas. É verdade, pai. É melhor pagar o que tu deve agora, porque a Doralice logo, logo vai te mandar pro céu. João, deixa eu fazer o meu kibe, tá? Faz seu kibe. João, vai lá. Faz o kibe, então. Tu faz na cozinha? Você sabe fazer o kibe, pai? Eu sei fazer o kibe. Eu faço no banheiro. Que bom. Tu nunca fez um kibe? Quando, sabe... Vamos se concentrar. Vamos se concentrar. Boa tarde, família! Nossa, que cheiro bom. Tô morrendo de fome, pai. Me conta uma novidade, né, filho? Novidade seria ela dizer que aprendeu alguma coisa na escola. Ai, Miguel, eu sempre aprendo. É que eu chego aqui em casa na hora do almoço. Aí eu já esqueci tudo. Olha só, gente, o almoço tá pronto. Podem se servir que eu vou vender os meus kibe, tá? Ô, pai, você não vai liberar de graça nenhum kibe pra sua família, cara? Que graça, mano? É de graça. A única coisa que vocês liberam de graça pra mim, sabe o que que é? O quê? Reclamação, tá? Ô, americano, descola dois kibeam desse aí pra mim, irmão. Só pagando, cara. Ih, então vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que tá na hora da xepa aí. Eu vou lá fora pagar uma conta que eu tenho pra pagar, truta. Ô, Kinder Ovo de Avestruz. Arruma aquele dinheiro lá que você tem que me dar, Joe. Olha! Ih, rapaz, com dinheiro. Eu tava brincando. Quando eu falei só pagando, era brincadeira, né? Pagar, pagar, não pagar nada. É muito engraçado. Você pode até... Pega dois kibe aqui e fica tranquilo, tá bom? Além do mais, a fila do banco deve estar enorme, né? É mesmo. E sem falar no sol do meio-dia. O sol do meio-dia. Insolação de dinheiro. Uma insolação, rapaz. O vizinho aqui do lado, inclusive, morreu de suco. Gente que nunca morreu, tá morrendo. Mas é. Mas o vizinho tinha 90 anos, né? Gente, agradeço aí a generosidade de vocês, irmão. A preocupação com... Pera aí que deu um estalo aqui, Joe. Eu já peguei essa fita aí, irmão. Vocês estão me enrolando aí. Eu vou contar tudo pra Dolarice, hein? Michele, vamos lá pro quarto. Vamos lá pro quarto. Tira a Dolarice da boca. Coloca o kibe que é mais gostoso. Vem cá. Vem cá. Te dá um emprego. Nossa. Oi, vem cá. Seu kibe é bonito, hein, Américo. Isso, aproveita. Espera aí. Kibe grosso que você tem. Vai lá, vai lá. Olha aí. Vai lá. Bora, animal. Ah, tá, vai. Eu tô olhando pra você, pô. Caramba. Se liga. Você sabe muito bem que eu posso ligar para a polícia agora e te processar pro roubo. E você que tá me devendo? Eu que estou te devendo, Américo. Pelo amor de Deus, pensa aqui comigo. Se o dinheiro que você pegou pra comprar os kibe era do Reginaldo, logo, os kibe são do Reginaldo. Poxa. Como é que é, Joe? Vocês usaram o dinheiro de pagar a minha conta pra comprar kibe? Não. Pra fazer. É, então você fica bem ligeiro. Porque a hora que a Doralice souber disso aí, ela vai transformar seus kibe em croquete. Meu Deus, menino. Pala com isso. Você gosta tanto de salgado assim? Você não consegue fazer analogia de outras coisas? Pelo amor de Deus, cara. Sem briga. Para, para. Não quero vocês brigando. Oi, Américo. Estou sem briga. Para com isso. Vocês são irmãos. Ah, ah. E nosso pai, Deus? Todos nós somos irmãos? A gente vai resolver isso. Erga a cabeça. Cadê meu guerreirão? Cadê o pedreirão? Caramba, cara. Tu és pedra, Pedro. Bateu no microfone. Bateu no microfone, menino no microfone. Agora deve estar... Então vamos fazer o seguinte. A gente vai resolver isso. Aliás, a gente não. Não. O Américo vai resolver isso vendendo quibe por meu dinheiro original. Vem, seu filho. Vem. Nada disso. Vem aqui. Vem aqui, Cris. Você é maluco? Você esqueceu. Você esqueceu que... Você que está me devendo dinheiro. Eu e você. Para me pagar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vender os quibes, tá bom? Vai ser a primeira vez que eu vou ver uma porpeta vendendo quibe. Ô, meu parceiro. Querido. Queridão. Amigãozãozão. O problema não vai ser nem vender quibe. Vai ser associar o meu nome ao nome do Américo. Presta atenção que eu vou falar com você. Não vai comer nenhum quibe. Não vai comer nenhum, hein? Se você vender tudo aí, você paga o Reginaldo. Ainda vai sobrar cinco reais. Aí, é o seguinte. Eu vou ficar na confiança aí com vocês dois. Você não sabe de onde eu vim, irmão. Eu mijo contra o vento e não me molho, hein? Ai, meu vento não me molha. É bom vocês rezar para o bagulho dar certo. Mas peraí, eu vi certo. O Cris acabou de sair daqui com os quibes. Ô, pai, o que você vai fazer? Rezar. Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Ô, americão, o Cris não tá demorando muito, não, Diogo? Calma aí, peraí, cara. Eu tô ligando pra ele, mas ele não tá atendendo. Ele deve estar ocupado atendendo algum cliente. Pai, você também não aprende, né? Quatro temporadas e estou ainda com fria no Cris. Filho, o Cris é a única opção que eu tenho. Que cheiro! Ó, rala aqui, ó. Rala aqui, ó. Rala aqui, ó. Filha da puta. Vem, caixinha, desce. Baixa, 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 baixa. Baixa, 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 baixa. Rala aqui, ó. Uau! Jacaré, você tá de parabéns. E aí, vendeu? Vendeu? Vendeu tudo? Não. Vendeu quanto? Nada. Onde é que você enfiou o resto dos quibes? Comi. Ah, não. Tu tá de sacanagem comigo. Olha só. Rapazes, tudo bem? Tudo bom? Não, não tá nada bem, Leide. O seu sobrinho, esse balofa aí, comeu o dinheiro que você ia dar pra pagar a conta. Dundum? Você comeu o dinheiro? Como assim, Dundum? Os 50 reais? E a Dinda, é calúnia, Dinda. O Américo roubou esses 50 reais pra comprar os quibes dele. Foi isso que ele fez. Aí, e agora eu vou ficar sem luz. E o Américo vai ficar sem luz!